Fala, Raquel. Te gostei, né? Sempre, né? Tá preparada pra uma bomba? Eu vou ser sócio do Alex Ascânio. Vou fazer ele uma proposta irrecusável no patrocínio de uma grande empresa que eu tenho na manga. Ele entra com o projeto e com o teatro e eu entro com o patrocínio. Você não conheceu? Cai na real. Você acha que o Alex vai querer fazer qualquer tipo de sociedade com você? Você esqueceu seus antecedentes? Eu não esqueço nada, Raquel. Nem quero esquecer. Mas ele vai comprar um teatro, vai precisar de patrocínio pra investir nas peças. Ele entra com o teatro e vai acabar precisando de mim. Ninguém quer nada com você, ainda mais uma sociedade. Sem falar que o Alex tem grana, bons contatos. A Vitória pode até não querer investir em arte, mas ela não vai se recusar a apoiar, fazer uma ponte com as empresas. Patrocínio não vai ser o problema. É impressionante como você não tem o mínimo de visão. Me surpreende como você não consegue enxergar um palmo ali no teu nariz. O seu, inclusive, deve estar bem lesado ainda, né? Tá. Mas o safado do Erasmo vai ter o troco que merece. Tá vendo? É sempre assim. Você tá sempre querendo acertar alguém, né, Gustavo? Agora, se liga. Se você não se esforçar, você vai perder o contrato na TV. Ah, tá, Raquel. Não perco nada. Eu tenho costas quentes lá dentro. É, mas é uma empresa. E tem que dar lucro. E você só deu prejuízo até agora. Mas peraí, peraí. O Regis, antes de sumir, ele encaminhou alguma coisa pra diretoria. Ele ia dar um te-mato. Ele queria a sua cabeça. Mas é um diretor metil, que é a Raquel. É um diretor acombatado, não manda nada lá dentro. Isso não seria um bom motivo? Por que você não muda de assunto? Eu sempre desconfiei do Paulo Ruiz. Ele ficou no lugar do Regis. Né? Agora você, não. Peraí. Você ia dançar. Você ia perder o contrato. O Alex ia ser chamado. E você ia acabar fazendo... E nada, Raquel. E nada. Você esqueceu que nós temos um projeto em comum? Você tá esquecendo que você também é parte interessada em separar o Alex da Vitória? Então fica na tua. Fica quieta. Vai chegar a hora que você vai saber de tudo. E aguarda, porque vai entrar uma... Uma mulher na história que vai ajudar e muito. Não vai me dizer que essa mulher é a Vitória? Eu não vou te dizer nada, Raquel. Fica na tua. Espera que na hora certa você vai saber. Agora você vai se surpreender, porque... Ou essa sociedade sai do papel... Ou eu não me chamo Gustavo Palhares. Vamos fazer um brinde, mãe. Eu não me chamo Gustavo Palhares. Fica na tua. Boa.